O canal Outra Liga recebe uma vez mais o Elton Tyra, mas dessa vez no punho do cor dos Bequistão. Seja muito bem-vindo. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que o pessoal está assistindo, né? Então, é um prazer estar aqui mais uma vez e poder falar um pouco da minha história, um pouco do que tem acontecido comigo. Então, muito obrigado por mais essa oportunidade. Bom, você veio de Peruíbe, contou a tua história, quem tiver curiosidade vai ver o vídeo lá, eu boto o link depois do primeiro papo. Mas estava em Balti, não era a capital lá da Moldávia, era uma cidade menor. Agora está numa capital do Bequistão. Como está sendo a realidade fora de campo, viver numa cidade que é a capital maior, enfim? Como tem sido para ti? Então, primeiro, quando eu cheguei aqui, estava muito quente. Eu cheguei no meio do ano agora, que é o verão aqui. E já foi uma diferença muito grande, porque na Moldávia, no verão faz calor, mas aqui ainda mais. E aí, aqui já é diferente, porque eu não conhecia ninguém. Na Moldávia tinha algumas pessoas, apesar de não ser a capital, mas tinha os meus amigos ali, argentino, pessoal que falava um idioma parecido, o espanhol, meu amigo argentino fala um portunhol. Então, em questão de adaptação, é mais fácil. E aqui eu cheguei já de uma forma diferente. Não tinha nenhum sul-americano, apenas no russo, no Uzbek, que é a língua daqui. E no inglês. No inglês não é muito bom. Mas é bom, porque a cidade é grande, tem o aeroporto já é aqui mesmo. Tem, acho que, três, quatro times aqui nessa cidade mesmo. Então, é bom. Estou gostando dessa experiência, dessa nova jornada aqui. E é isso, tem uma diferença grande em relação à Moldávia. O país aqui é maior, o costume também é diferente. Tem a questão da religião. A religião também aqui é diferente. Boa parte, eu não sei a porcentagem, mas aqui é muçulmano. Então, aí você já vê, tem um choque de cultura muito grande, né? Você sai na rua, você vê algumas mulheres toda coberta. É uma coisa que não tem no Brasil. Na Moldávia, tampouco. Então, tem essas diferenças também. Mas eu sou uma pessoa muito caseira, né? Eu fico muito em casa. Não sou muito disso aí. E tem sido isso pra mim. Treino, eu saio de vez em quando pra comer alguma coisa e tal. Mas sou muito caseiro. Então, pra mim é muito pra tudo. Eu vi muito vídeo do Uzbekistão. Tem cidades aí no interior que são cidades históricas até da religião e tudo, né? O negócio, historicamente, é muito rico aí. É muito grande. Num país que só tem dois brasileiros. Você, o Matheus Lima. Matheus, um abraço aí que já entrevistei na época do Nazafkart. Quando ele chegou, tá super bem. Passado esse tempo aí, que nem é muito tempo, mas não deu pra conhecer muito latino, brasileiro? Não tem muito na região? Então, até queria contar isso aqui. Quando eu cheguei, eu não conhecia ninguém. Eu só sabia do Matheus, né? Que eu fui pesquisar ali se tinha outros sul-americanos, brasileiros e tal. Eu sei que tem um argentino que chegou há pouco tempo lá no mesmo time do Matheus. Mas eu cheguei a entrar em contato com o Matheus pra conversar, talvez se encontrar algum dia e tal. Teve um dia que ele veio pra cá. A esposa dele, eu acho que ia viajar. Então, eles vieram pra cá. E aí, cheguei a ter um contato, assim, bem breve com ele. Mas eu vi que tem o time de futsal aqui. Tem uns times de futsal. E tinha um time que tinha sido campeão, que é o BNB. E eu vi, assim, né? Eu achei, pô, esses caras parecem brasileiros. Tem o nome, assim, também. E aí, eu fui, dei uma pesquisada lá, consegui encontrar o Instagram do Herbert Bolt, que é um brasileiro que já tá aqui há um tempo. Ele é casado, até, com uma... acho que é uma mulher do Cazaquistão. E aí, através dele, fui conhecer outros jogadores também, do mesmo time. Então, nesse time, tem seis brasileiros e tem um treinador, que é o Betão, que é um cara que é muito conhecido aí no futsal, pra quem conhece. Campeão de mundial e etc. Eu vou com o Falcão e tal. E eu tenho, assim, uma forma de eu poder me comunicar bem, assim, e comunicar em português. Eu tenho encontrado eles. Quando eu tenho alguma folga, eu vou lá, converso com eles, a gente sai pra comer algo. Às vezes eu vou na casa deles, né? Porque eles moram lá juntos, numa casa. Então, eu vou até a casa deles, a gente conversa, troca uma ideia e tal. E pra distrair um pouco a mente. Mas é só eles, que eu saiba somente eles que tem aqui de brasileiro. Olha, a tua história lembra um pouco a história de Juninho, que agora já rodou o mundo. Quando eu falei com ele no Azerbaijão, ele encontrava muita gente na seleção e no principal time. Porque esses países, Central Ásia, Leste Europeu, sempre tem alguns times aí que às vezes são até bases da própria seleção, com gente naturalizada. E acaba ajudando muito os brasileiros, e acaba sendo o teu caso. Só que agora, diferentemente da Moldávia, você tá num time que tem muita pressão, que tem muita mídia, tá num estádio grande. Como é que tem sido pra ti, titular absoluto desse time, num time que teve um histórico, não há muito tempo, mas também não tão próximo, de ser campeão de muita coisa, ter Filipão, ter Rivaldo. Os tempos mudaram, mas acho que eu parecia a mesma, né? Sim. Logo quando eu cheguei, as pessoas já falam, ó, o Rivaldo jogou aqui. Escolare, né? Eles falam Escolare. Escolare foi treinador aqui. Eles falam de outros jogadores brasileiros também, que estiveram aqui. Mas, assim, logo quando eu cheguei, o diretor esportivo já falou, depois do Rivaldo, a gente não teve nenhum jogador brasileiro, assim, que nos convenceu, que jogou muito bem aqui. Então, já jogou essa pressão pra mim. Falou, ó, tem que jogar e tal, tem que mostrar que você é brasileiro. E tem tido, assim, mas em questão, em comparação com o Brasil, né? A torcida aqui é tranquila, ela nos apoia sempre. Tem jogos, assim, que são distantes, eles vão lá apoiar. Não é um número grande, mas eles vão lá e sempre dão o apoio que eles podem. Algumas pessoas mandam mensagens, né? Apoiando, incentivando a gente. E é uma torcida, assim, mais tranquila. Não é essa torcida que tem no Brasil, que vai atrás do jogador, que persegue e tal. Então, assim, tem essa pressão, né? Essa questão de de ter que mostrar essa pressão interna mesmo, de mim mesmo, de ter que dar o meu melhor. Mas é tranquilo, assim. Não tem nenhum problema. Agora, Matheus me falava que a impressão que ele teve quando chegou aí é que o jogo era muito físico, os caras são fortes, correm. Só que ele não tinha vindo no mercado do leste europeu, que nem você vê. E você sente mesmo a coisa também? Eu sinto que na Moldávia, especificamente na Moldávia, porque eu não conheço os outros países ali do leste europeu, era um pouco mais... A intensidade é um pouco menor. Aqui eu vejo que a intensidade é maior, é um jogo mais físico, mais rápido, né? Do que lá na Moldávia. Tem jogadores fortes, é um jogo, assim, mais físico, né? Como ele mesmo comentou. Então, é um pouco diferente da Moldávia. Então, foi no... A intensidade, eu senti a intensidade aqui muito maior, o nível também melhor. Então, tem essa diferença, porque eu achei uma diferença até grande. O que eu acho legal é que agora aqui, pelo menos com o Neymar, com um monte de gente famosa na Arábia Saudita, está tendo oportunidade de jogar uma Champions Asiática, está enfrentando os times daí, e os times daí estão encrencando, mostrando um pouco para quem não tem ideia que o nível do futebol é bom, né? Os times aí estão bom, jogam bem, avançam bastante, tem uma visibilidade diferente da Moldávia, tirando o Xeref, que tem realmente muita visibilidade lá. Como é que você tem sentido com relação à tua visibilidade, já que agora você está em uma praça, um país maior, com mais história, com mais clubes, disputam mais torneio internacional? Apesar do pouco tempo, você tem sentido isso? Então, para quem não sabe, teve um time daqui, que é o Navarro, que enfrentou o Al-Hilau, o time do Neymar, Malcom, Michel e tal, e foi um jogo, eu acho que um a um, se eu não me engano, teve chance ainda de ganhar. É um a um, até o Al-Hilau empatar, foi um negócio meio louco. O Navarro teve chance, eu acho, de fazer o segundo gol, só que aí perdeu um gol, eu acho cara a cara. Então, assim, tem times bons aqui, lógico que tem, tem uns times que são inferiores e tal, mas o nível aqui é muito bom, tem essa oportunidade de jogar essa, essa Champions da Ásia, né, o nosso time não conseguiu essa classificação, mas tem essa possibilidade, os times que jogam aqui, e como esse mercado está crescendo cada vez mais, esse mercado da Arábia, esse mercado asiático mesmo, vai abrindo oportunidades e você vai vendo que tem chances de cada vez crescer mais, né, cada vez está sendo visto melhor por outros países, por outros clubes e assim por diante. É, porque você, titular absoluto, tudo bem, teve lesões um pouco, acabou não jogando todos os jogos, mas, se tivesse tido a condição, teria jogado todos, num lugar que exige muito fisicamente, acaba sendo forte, o que é bom, que eu acho que, eu conheço o teu jogo, é alguém que dá conta disso, certo, você é um tanquezinho, você corre para lá, para cá também, você é forte, acaba sendo uma vitrine boa, o que dá para falar, eu não sei o que você pode falar agora, mas, como mudou a perspectiva de estando na Moldábia para estando aí, por exemplo? Então, você falou de lesão, eu tive um problema de, quando eu cheguei aqui, eles já estavam na fase final da preparação, da pré-temporada, na questão de negociação, e tal, eu demorei um pouco, e nisso eu fui perdendo minha parte física, e como a gente comentou aqui, que o jogo aqui é mais físico, eu acabei nos treinos sendo intensos, a gente teve amistosos e tal, eu acabei me lesionando, e aí eu perdi um pouco, quando eu estava melhorando a parte física, aí eu tive a lesão, e aí você fica parado, três, quatro, cinco dias, você perde tudo, e aí tem que tentar recuperar, então nessa questão acabou até o meu desempenho sendo prejudicado, e aí agora sim que eu estou melhor, estou 100% agora, agora que na verdade está no final da temporada, então eu fui um pouco prejudicado por essa questão, da parte física, de lesões e tal, mas é, assim, estou feliz aqui, vamos ver como que vai ser, para a próxima temporada, não temos ainda nada certo, meu contrato acaba agora no final da temporada, a gente tem que sentar para conversar, como que vai ser, mas, é assim, é, estou bem aqui, estou feliz, vamos ver como que vai ser. Bom, interessante, então, porque um primeiro papo na Moldávia, um segundo no Uzbequistão, provavelmente, se você quiser, obviamente, um terceiro em outro lugar, então, porque, Matheus está aparecendo bem no time que está em uma fase boa, você está no time de visibilidade grande, aí, seria bem legal ver como que pode abrir as portas do Uzbequistão, principalmente com um bom fim de temporada, como você falou, que pôde pegar o ritmo de volta, deu assistência, titular absoluto, infelizmente, não foi a temporada toda, mas também foi a condição de você ter começado, sem ter a preparação para a pré-temporada, aí, no fim das contas, mas, sim, porque eu achei bom, um pouco que eu pude acompanhar, até agradeço o nosso contato, que deu para acompanhar mais o futebol daí, porque eu via só o Nazaf Karch, agora estou vendo o teu time também, vendo como, não dá para dar mole nessa liga, realmente, não que nos outros lugares dê, mas, digo, é que aí, realmente, os caras são fortes, e jogam bem, então, poxa, acho que subiu o teu nível também, subiu a visibilidade, acho que a perspectiva de um terceiro papo, pode ser muito boa, né? Sim, sim, é, e você vê que, se você acompanhar os resultados, né, às vezes você vê um time como, o Pata Coro, o Navarro, o Nassar, que é o time do Matheus, quando vai pegar os times que estão lá embaixo na tabela, e não é jogo fácil, não é liga de 5 a 0, outras coisas, não, é 1 a 0, 1 a 1, sim, dificilmente você vê um jogo assim, com muita diferença de placar, até questão de jogo, teve um jogo que o Pata Coro estava, assim, estava um pouco distante dos times, né, do segundo, terceiro colocado, e pegou um time que estava na zona de desbaixamento e perdeu, então, assim, é um campeonato mais equilibrado, se você for comparar, por exemplo, a Moldávia, que tem um xerife que está muitos, muitos passos à frente dos outros times, por questão financeira também, mas você vê que tem uma desigualdade muito grande, aqui já é um pouco mais parelho, então, é um bom campeonato, até por isso, que aí você enfrenta os times que estão em cima da tabela, ou embaixo, é jogo pegado, é jogo difícil, não tem jogo fácil, então, isso é bom para o crescimento do jogador, porque ele vai, todo jogo, vai ter que dar o seu melhor, porque se não der o melhor, dificilmente vai ganhar, então, isso é bom para o nosso crescimento, para a evolução, e a cada dia tentar melhorar mais. Com certeza, assim como a tua trajetória, você foi em busca do mercado, do espaço que não tinha no Brasil, e eu gosto de mostrar esse tipo de coisa, que às vezes vai num lugar que as pessoas não imaginam, e vai expandindo o teu mercado, eu buscado muito falar com o pessoal, que tem conseguido expandir esse mercado, para mostrar que não é fácil, mas o mundo é grande, permite esse crescimento, que nem você está tendo agora, aí nos Bequistão, a gente vai tentando, a idade vai chegando, então, a gente tem que, às vezes, não tem a oportunidade que a gente quer no Brasil, então, a gente vai buscar uma oportunidade em outro lugar, e assim, a gente vai tentando, porque, se for esperar muito, às vezes não acontece, então, às vezes é melhor a gente ir para um outro país, onde a gente vai conseguir ter essa condição, o clube nos dá condições boas, que vai nos pagar em dia, que isso é uma coisa que é muito importante, no Brasil tem muitos clubes que atrasam o pagamento e tal, então, é uma forma que os brasileiros fazem, se você mesmo tem o seu trabalho aí, que você conversa com muitos brasileiros, você sabe disso, então, o brasileiro é muito aceito em muitos países, e também isso é bom para a gente, e a gente vai, quando não consegue, às vezes no Brasil, ou às vezes tem uma oportunidade melhor, fora a gente tenta ir para conseguir os nossos objetivos. Bom, e caso seja o fato de, num terceiro papo, acabar indo com outro país, você também seja muito bem aceito, como foi aí, entendendo esse legado aí de escolar e de rivaldo, até quem seguir seu perfil vai ver lá, que tinha o rivaldo lá, que você mostrou do banco lá, a marca lá, pô, feliz demais de voltar a falar contigo, uma pena que esse começo de temporada não pôde jogar tanto, pela adaptação, tudo, por ter chegado em cima da hora, mas o final de temporada foi muito bom, espero aí que nesse terceiro papo seja tão bom, quando foram os primeiros dentro e fora de campo, né, Wellington? Muito obrigado por essa oportunidade mais uma vez, é um prazer estar falando com você, para quem não sabe, você me ajuda, você me ajudou na questão de ouvir para cá, porque é uma pessoa que conhece muitos países, conhece muitos jogadores, então sabe das culturas, sabe do nível dos campeonatos, então é uma pessoa que eu confio de ter uma, 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 uma noção de como é o país, de como é o campeonato, a liga, então eu sempre tento me consultar com você, e eu te agradeço muito por isso, agora vai encher o meu Instagram, queria agradecer até aqui assim, para que todos saibam que você é uma pessoa fantástica, sempre respondendo assim que pode, o mais rápido possível, então te agradeço por isso, e é isso, quando, quando, quando você quiser, quando a gente puder, a gente pode estar sempre aqui, falando um pouco mais da minha vida, da minha trajetória, e do futebol afora. Fechado, combinado, satisfação de voltar a falar contigo por vídeo, né, que a gente manda mensagem, manual de outro, sim, e pô, até a próxima então, Taira, que você vai para um lugar que às vezes não faça tanto calor, apesar que aqui em São Paulo, rapaz, está 38 graus, então, então, aqui faz bastante calor no verão, né, agora já está começando, está no outono, vai chegar o inverno já, e já está ficando frio, bem frio aqui, mas é isso, abraço, muito obrigado, também não precisa pegar um tremo frio, então, um abraço, Taira, abraço, valeu, tchau, tchau, valeu.